A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu no dia 16 para discutir um substitutivo ao projeto do vereador Maurício Brinquinho do PT. A proposta pretendia criar o programa Dona de Casa Cidadã para oferecer informações sobre os direitos e a legislação de proteção às mulheres. A comissão permanente decidiu ampliar esse conceito, atingindo todas as mulheres e não só as donas de casa. Na verdade, eu acho que a informação não é só as pessoas que trabalham em casa que precisam de informação. Todas as pessoas precisam de informação. Então, as mulheres em geral, a manicure, a cabeleireira, a dona que trabalha no lar. Então, as autônomas em geral, elas têm uma dificuldade com a questão da previdência. Como que eu pago minha previdência? Quais são as leis? Onde que eu procuro informações sobre determinados assuntos? E a Procuradoria, ela tem esse papel também de fazer essa... de levar essa informação às mulheres. Mas, tendo um telefone que as mulheres possam, uma central que elas possam buscar essa informação, fica muito mais fácil. O próprio 180 ajudou bastante as mulheres na questão do combate à violência, de fazer as denúncias. Então, eu acho que o Rede Mulher Cidadã é nessa linha. Ser um canal onde as mulheres que queiram uma informação a respeito dos seus direitos, a respeito das leis existentes, que podem contribuir de alguma maneira, elas tenham acesso. Tenham um número que seja de bastante conhecimento público e que as mulheres possam buscar essa informação.